Fala pessoal, tempo é dinheiro, nós estamos falando disso e não é ruim, não é pecado, não é errado falar sobre dinheiro. Na verdade, dinheiro move o mundo e nós precisamos falar dele. A gente precisa entender que o dinheiro é a ferramenta que gira tudo isso e dinheiro hoje em dia já não é mais a espécie, a folha de papel. Hoje o dinheiro é muito mais digital, muito mais plástico do que qualquer outra coisa. E a gente precisa ter a noção de que o dinheiro, na verdade, é algo que existe só aqui dentro. Se eu perguntasse para você hoje quanto você tem na sua carteira, você ia me falar um valor. Quanto você tem na sua conta no banco? Quanto você tem no caixa da sua empresa? Tudo isso é dinheiro, mas cada parte dele está em um lugar e muitas vezes se ele não está em algum lugar, alguma coisa já está errada. Se ele não está na carteira, se ele não está no banco, se ele não está no caixa da empresa, você falhou em algum momento e você precisa corrigir algumas coisas. Quando a gente vai falando e a gente vem falando sobre identidade, a gente vem tratando algumas coisas e eu deixei justamente para esse penúltimo momento a gente tratar falar sobre tempo, não ser apenas cronológico, não ser fisiológico, não ser natural, mas tempo também ser dinheiro. A gente tem um certo preconceito muitas vezes em falar de dinheiro, falar que quer ganhar dinheiro, que quer ampliar os lucros. Poxa, isso é a coisa mais natural do mundo. Não existe gente bem sucedida que não tenha dinheiro. Existe um monte de gente que mesmo com muito dinheiro nunca vai ser bem sucedido. Pessoas que colocaram seu coração no dinheiro e esqueceram as pessoas. Pessoas que colocaram tudo no dinheiro e perderam família, perderam negócios, perderam e perderam a própria essência. E a gente precisa entender isso. Quando eu entendo que tempo é dinheiro, eu entendo também que eu preciso fazer uma boa gestão no meu tempo, uma boa administração no meu tempo. A gente falou sobre isso em tempos de perdas. A gente precisa saber onde a gente vai investir o nosso tempo e o nosso dinheiro. Todas as vezes em que nós pararmos para olhar, existem muitas pessoas que jogam tempo fora, jogam dinheiro fora com rede social. Existe muita gente que joga dinheiro fora investindo tempo em discussões que não vão levar a lugar nenhum. Existe um monte de gente preocupada com um monte de coisa e perdendo dinheiro, perdendo tempo por conta disso. Quando a gente entende que quanto mais eu invisto em me preparar, em trabalhar em mim, essa questão de estar bem preparado, a gente sempre fala aqui de ditados antigos. Existe um ditado antigo que falava o seguinte, que oportunidade é um cavalo selado que passa. Ou seja, eu tenho que estar muito bem para pular em cima dele e abraçar isso. E a oportunidade vem para todo mundo, mas só abraça quem está preparado, quem está pronto. A gente falou há pouco agora a respeito de proposta e propósito. Não existe gente feliz apenas com propostas. Existe gente realizada, bem sucedida, feliz, vivendo propósitos. O que você precisa? Você precisa alinhar a tua vida, o teu tempo, os teus negócios a um propósito. Não existe gente que tenha vontade de levantar para trabalhar numa segunda-feira de frio, chovendo, se não existiu um propósito para a vida dela. Se você começou a reclamar no domingo à noite de ter que acordar na segunda de manhã, você está vivendo uma proposta. Não está vivendo um propósito. Você precisa alinhar a sua vida toda a um propósito. Ganhar dinheiro, fazer sucesso, vai acontecer naturalmente. Pessoas que são muito bem sucedidas, você vai perguntar para eles e vão falar que eles não sabem nem como foi que tudo aconteceu, mas eles sabem que eles são felizes, que eles realizaram tudo o que eles queriam justamente por seguir um propósito. Próximo módulo e lá você vai entender um pouquinho sobre recompensas e outras coisas. Abraço! Próximo!